O PSDB de Minas criou o Secretariado Estadual de Relações Trabalhistas e Sindicais e o núcleo sindical do partido. O senador Aécio Neves assinou a carta de filiação de mais de 100 sindicalistas que vão integrar o novo núcleo. Essa filiação em massa de sindicalistas no PSDB demonstra que não há exclusivismo hoje dos sindicatos junto a um projeto. Na verdade, há uma sintonia muito grande do PSDB com os trabalhadores aqui em Minas e em outros estados brasileiros. Pode ser que numa outra questão não haja convergência absoluta, mas o PSDB tem que estar absolutamente aberto para discutir todas as questões que digam respeito aos interesses dos trabalhadores. Aqui nós estamos vendo com muita clareza que o movimento sindical busca outros parceiros, outros intérpretes para os seus sentimentos, para as suas angústias e para os seus projetos. E o PSDB, eu acho que ao receber da forma que recebe um grupo tão expressivo de sindicalistas, na verdade, ele retoma suas origens. E é o que o PSDB tem buscado fazer. Esse ano, eu que posso anunciar a vocês, vamos fazer ainda um grande seminário onde nós vamos abordar o legado do PSDB para o país e o futuro do Brasil. Nós vamos reunir as grandes figuras do PSDB, da área econômica, por exemplo, aqueles que elaboraram o Plano Real. Vamos fazer a transição para uma nova geração também de economistas. Vamos falar de políticas sociais. Nós estamos reunindo em torno do PSDB aqueles que têm condição de nos ajudar a construir um projeto de país. O que falta hoje no Brasil é um projeto de país, porque o PT representa exclusivamente um projeto de poder. Isso está absolutamente claro. Então, eu acho que nós temos uma estrada longa para percorrer, mas com muitas possibilidades de, nessa caminhada, aglutinar forças, reunir parceiros. E os sindicalistas serão fundamentais para esse novo PSDB que nós estamos buscando constituir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.